Oi gente, e aí? Outro vídeo acabou o tempo? Falei, vamos lá então gravar o segundo vídeo? Essas coisas acontecem gravando pelo celular, né? Sem edição, dá nisso. Então, eu tava ensinando pra vocês como é que lava a tábua, como é que limpa a tábua aí no primeiro vídeo, é só vocês entrarem e assistirem. Passei a cola, esperei secar e agora eu estou colocando aqui o pano de prato por cima da tábua. Pra vocês verem como fica esticadinho, dá até uma dificuldadezinha, claro, eu tô com uma mão só, né? Vou tá segurando o celular pra poder mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, gente, que é uma continuaçãozinha do outro vídeo, né? Então, com as duas mãos aqui, quando a gente coloca o pano na tábua, a gente alisa assim e ele gruda bem, ó. Ó como ele fica bem grudado. Pra depois você estar pintando, porque o pano de prato, se você colocar qualquer outro tipo de pano aqui, você colocar aqui em cima da tábua, ó, agora sim, dá pra alisar bem, ó. Vai tirando esses vincos que fica aqui, né? Pra poder pintar bem. Aí você tira seu risco, é que com as duas mãos já faz certinho. Aqui tô com uma só, ó, aderiu, aí você vai vir com um pincelzinho aqui, ó. Você vai pintar e o pano não vai sambar. E isso é do outro lado também, ó. Do outro lado que eu passei a cola também. Então, ó, vocês viram como aqui ele aderiu bem na tábua e fica limpinho. Aí, o que que eu faço? Conforme eu vou pintando, gente, aí ficou sujo, né? Ficou sujinho de tinta aqui, eu pego meu pano, eu dou uma limpada, tiro o excesso de tinta. E ainda permanece. Então, essa cola aqui dura alguns dias ainda. Dura algumas pinturas que você vai fazer. Ele ainda vai durar. Como eu falei, essa cola mais antiga não sai no pano, tá? Ela fica aqui grudada, vai fazer muita força pra poder tirar. Não é sempre que eu tenho paciência pra tá limpando, deixando tudo muito limpinho, sem essa cola aí do lado aí. Não tem nenhuma necessidade de ficar tirando ela não, porque ela não vai sair do outro lado. Outra coisa, gente, quando vocês forem pintar fralda, qualquer hora eu vou pintar fralda aqui também, mostrar pra vocês. Nunca coloque a fralda diretamente na tábua quando vocês passam a cola, tá? Não passem, não coloquem a fralda diretamente na tábua. Porque se vocês colocarem, a fralda, ela é mais fina que um pano de prato, a fralda é mais fina que um tecido de Oxford, um tecido aí de linho, qualquer outro tecido que você for pintar. Ah, tá? A fralda, ela é muito mais fina. Então, conforme você vai puxar, você pintou, já com a tinta já dá uma grudada na tábua. Aí, você vai pintar, o que que vai acontecer? A fralda, a hora que você for puxar, toda aquela trama dela vai se abrir, sabe? Ela vai ficar muito ruim pra você trabalhar. Então, com o pano de prato, você pode estar trabalhando diretamente na tábua, mas quando você for trabalhar com a fralda, pega um pano de prato que você não usa, um outro tecido, que nem esse que eu tenho aqui, que é um tecido de Oxford, sabe? Um tecido mais velhinho. Coloca, que a Mabel tá derrubando tudo aqui, gente. Ela vem me ajudar derrubando as coisas. Mordendo as coisas, é demais, viu? Então, aí, você põe o pano assim por cima e põe a fralda aqui por cima, gente. Tá? E põe a fralda por cima. Mabel, não tem limite, né? É só eu começar a filmar que ela vem aqui. Parece que ela gosta de se aparecer. Ó lá, ó, ó. Vai, Mabel. Vai, você quer aparecer? Vai. Pronto, apareceu. Você não mostra, ela fica toda, toda querendo aparecer. Então, gente, não coloque a fralda diretamente no pano, na tábua, tá? Coloca ela em cima de um pano pra vocês pintarem, pra não ter esse aborrecimento de puxar a trama. Agora, o pano de prato, vocês podem passar aqui normal, no tá, na tábua, pintar normal, que não vai acontecer nada. Aderiu aqui com o pincel. Ó, nem sai do lugar. É muito gostoso, gente, quando tá novinho, novinho aí, com a cola direitinho, bem grudada na tábua. Porque assim, você pode pintar sem problema. Tá bom, gente? Então, essa foi uma dúvida que a Osana Silva, ela tinha. Se você também tem dúvidas aí no canal, você quer que eu responda, fala aí, deixa aí nos comentários aí embaixo pra mim, que eu vou estar respondendo pra vocês, gente. Qualquer que seja a pergunta, tá? Quando eu já respondi em vídeos, quando eu já fiz vídeo respondendo a dúvida de vocês, eu indico o vídeo pra vocês. Ou eu posto o link, ou então eu já falo, aí no canal tem o vídeo ensinando, tá? Como picotar o pincel, pra fazer o cabelinho das menininhas, já tem aí também, tá? Como eu faço pra tirar o risco da tela do computador, me perguntaram qual papel eu uso. Eu tenho vídeo aí ensinando aí no canal, tá? De como que eu faço pra tirar as bonecas diretamente da tela do computador. Eu uso papel manteiga, que ele vende de rolo, assim, ó. Papel manteiga, custa na faixa aí de 2 reais, 3 reais. Você compra um rolo desse, até em lojinha de 1,99, você encontra um pouquinho menor, né? Com menos quantidade, mas também serve, né? Tem essa marca aqui, ó. Então, eu sempre vou fazer despesa, eu compro. Eu tenho um monte de papel manteiga aqui, ó, que eu uso. Lápis pra passar, né, os riscos. É qualquer lápis, gente. Qualquer lápis 6B, esses lápis aqui, ó, tudo grudado de tinta, ó. Gente, o que tem de... Esse coisinho de tinta que fica, né? Esse esquizinhozinho. Então, é qualquer tipo de lápis, ó. Ó. Eita, pincel não, gente. Qualquer tipo de lápis, esse aqui tá sem ponta, ó. Só falta o lápis. Tá vendo, ó. Qualquer lápis, você tira os riscos da tela do computador. Tá? Então, se vocês têm mais alguma dúvida, tá? Vocês podem perguntar. Falando sobre os pincéis, eu já fiz aí uma resenha, um vídeo falando sobre os pincéis, sobre os panos de prato que eu uso, aonde que eu compro meus panos de prato, tá tudo lá no vídeo, tá, gente? É só vocês procurarem o canal, assistam os vídeos aí do canal, que tem um monte de coisa já postada. Tem mais alguma dúvida? Deixa aí na descrição, que eu vou falar seu nome e eu vou responder a sua pergunta. Tá bom, gente? É só vocês deixarem a pergunta de vocês aí embaixo na descrição. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem. Que assim que eu for vendo a dúvida de vocês, eu respondo. Ai, minha tábua que bonitinha, já tá prontinha pra me pintar. E hoje eu já vou pintar mais uns quatro panos aí, se eu conseguir, porque já é de noite, né? Mais uns paninhos aí, que é da minha encomenda de cliente. Tá bom, gente? Ó, ela tá desse lado. E, opa, desse lado. Então, como eu falei, onde tá mais sujinho aqui, ó, é uma cola que já faz um tempinho que tá aí. Então, ela não sai. Se alguém souber alguma coisa legal pra tirar essa cola mais antiga, me fala, porque eu desconheço. Talvez água quente, né, gente? Talvez água quente. Mas é que eu tenho medo de colocar água quente, danificar a tábua aqui, entrar muita água aqui. Eu não gosto de encharcar. Essa tábua, ela é bem lixada, ó. Essa tábua aqui, ela é bem lixada, ó. Tá vendo? Ela tá bem lixadinha. O marceneiro lá lixou pra mim, bonitinha. Essa tábua era bem grandona. Então, o que que eu fiz? Eu pedi pra cortar no meio. E a outra quase que eu não uso. Eu uso mesmo essa daqui. Não fico usando duas tábuas, assim, né? Muita bagunça. Aí, eu uso essa daqui. Então, eu pedi pra ele me lixar bem aqui do lado, né? Lixar bem dos lados aqui. E sempre deixar bem limpinho aqui dos lados, gente. Porque se o seu pano de prato for grande como o meu, que ele mede cinquenta de largura por setenta e cinco, e ele cobrir a tábua, que nem tá cobrindo aqui, assim, ó, ó. Tá vendo? Ele cobre a tábua aqui, ele cobre a tábua aqui, ó. Ainda sobra espaço, ó. Ele cobre a tábua, ó. De tão largo que ele é. Então, o que que vai acontecer? Aqui, eu puxo mais pra baixo. Eu puxo bem mais pra baixo, ó. Pra mim tá pintando a boneca. Então, vamos supor aqui, ó. Eu vou riscar a minha menininha aqui. Peraí, que eu vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Então, eu venho aqui, coloquei meu pano, tudo esticado. Vou pegar meu carbono, que eu já falei também do carbono que eu uso, que é esse daqui, ó. Filme carbono para manuscrito. Eu compro na loja Mais Valdir. Eu não sei se na Calunga tem, viu, gente? Eu acho que na Calunga deve ter também. Só vocês procurarem. Em escritório, se usa muito esses papéis, ó. Aí, eu venho aqui com o risco, coloco aqui em cima, tá? E a bonequinha eu meço com a sainha. A saia que eu já ensinei pra vocês aí no canal, né? Eu venho aqui, coloco a menininha aqui. E o meu pano, ó, bonitinho, né? Vou medir tudo certinho, tá vendo? A sainha aqui, vou medir. Aqui embaixo vai ficar sobrando, não vai? E a tábua vai ficar mais pra cima, ó. E o pano vai ficar mais pra baixo. Essa parte da tábua aqui, ó. Tá vendo essa parte da tábua aqui que pega o pano? Ó. Tá vendo essa parte que pega o pano aqui? Se o meu pano, se a minha tábua não tiver limpa aqui e aqui, essa parte do pano, aonde pegou a tábua, vai ficar marcado. Vai ficar um risco preto aqui. Conforme você vai pintando a sua boneca, que você tirou o molde, tudo bonitinho, você vai pressionando a mão, vai mexendo aqui, ó. Aqui ela vai ficar marcada, ó. Tá vendo, ó? Se a sua tábua estiver suja, aqui, ó, ela vai ficar marcada. Tá? Então, toma cuidado com isso. Mantenha a sua tábua sempre limpa aqui dos lados, assim, ó. Aqui em cima e aqui dos lados, tá? Passa um paninho úmido aqui, ó. Deixa secar. Então, toma cuidado, essa tábua aqui é tábua de móvel, que eu comprei numa marcenaria. Eu vou na marcenaria, eu compro. Não usem essas tábuas que vocês acham na rua, de demolição, sabe? Essas tábuas que o povo tá jogando fora, que tá todo esfarelando. Sabe esses móveis que esfarela? Não use, gente. Não use, porque a hora que vocês forem limpar, eles soltam farpa. Fica soltando farpa aqui do lado. Esses de marcenaria, e do rapaz, é de móvel também, mas é móvel bom. Então, ele é aquela madeira, ó, que não esfarela, ó. O rapaz, ele vai lixar pra você, ele vai, aí você dá uma limpadinha aqui, ó, vai sair tudo, tá? Ó, aqui até ela tá soltando a parte daqui, ó, mas ela não esfarela, tá vendo? Agora, você usar uma tábua ruim, é muito ruim. Agora, tem gente que usa também vidro, né? Tábua de vidro, já ouvi até gente falando que usa isopor. Então, não sei, gente, eu nunca testei com isopor nem com vidro, porque eu acho que a de madeira, pra mim, sempre foi melhor, né? A de isopor pode quebrar, soltar bolinhas, enfim. A de vidro também pode quebrar, então eu acredito que a de madeira é melhor. Então, não passa na rua, vai aquele montante de lixo lá nas caçambas, vai lá e pega aquelas tábuas, não. Por favor, vai numa marcenaria, ou então outra tábua que é legal, é essas tábuas que a gente usa de... Dessa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, dessas aqui. Isso aqui é uma caixinha que eu ia pintar, tá até cheia de pó. Tá guardada ali, ó, essa é pra pôr esmalte, ó. Olha aí eu mostrando as coisas já. Eu ia fazer essa caixinha aqui, ó, pra mim, é, usar, né, ó, de esmalte. Eu fui lá pra pedreira, comprei e comprei essa daqui pra pôr batom, nunca pintei, ó. Mas essa madeira aqui, ó, ela é ótima também pra vocês usarem, pra vocês. É a madeira de... Ai, esqueci o nome agora. MDF. Isso, ó, meu filho lembrando aqui. MDF, tá vendo, meu filho? Sabe melhor que a mãe. Lembra melhor que a mãe. É MDF, gente, essas caixinhas, essas madeiras de MDF. E se vocês puderem comprar também, ela é bem legal, viu, pra vocês trabalhar, pra vocês, é, tá pondo o pano em cima pra pintar. Mas isso aqui é outra história, né, gente? Não vou misturar as coisas, né? Que aí eu fico misturando tudo. Ó, eu pera só um minutinho que eu já volto. Retornando aqui, gente, então, o que eu tava falando pra vocês, sempre que vocês forem comprar uma tábua, comprem uma tábua de boa qualidade, pra vocês estarem trabalhando, viu? Porque se vocês compram essas madeiras prensadas, essas madeiras que esfarelam, o que que vai acontecer? Ela vai se soltar. E aí, o que que acontece? Quando você começa a lavar a sua tábua, ela vai se desmanchando, gente, ela vai abrindo, ela vai expandindo. Ela vai ficando toda podre por dentro, tá? Então, quando vocês forem comprar uma tábua legal, trabalhem com uma tábua de qualidade, tá? Como essas de MDF. MDF é legal, gente, pra vocês estarem usando. Essas tábuas de móveis, bom, não esses móveis que a gente acha em demolição, gente. Que perigo soltar até farpa, entrar no dedo de vocês, vocês vão ver só que horror que fica. E outra, a tábua, você não pode lavar a tábua, tá? Você pegar, jogar água, sabe? Não pode, por isso que é muito difícil você tirar, porque se você ficar lavando a tábua, estraga. É a mesma coisa que você ficar lavando os móveis de cozinha. Você pegar os móveis de cozinha e jogar água nos móveis assim, uma hora vai apodrecer, né? Eu lembro que eu tinha um móvel de banheiro, um armarinho no meu banheiro. De tanto que eu lavei aquele banheiro e jogava água no móvel, no banheiro. O banheiro não tinha como lavar e não molhar o móvel. E estragou meu móvel, a madeira começou a expandir, eu tive que jogar fora o móvel. Então, não pode, gente, não pode lavar a madeira. Por isso que eu tomo esse cuidado de não ficar molhando muito ela. Por isso que é difícil você tirar essa cola aqui. Então, se alguém souber aí algum removedor, alguma coisa aqui, tira essa cola mais empregnada. Muito bem, senão não tem problema, porque isso aqui não sai no pano de prato. O que vai sair no pano de prato, tá? Se você não tomar cuidado. Vamos supor, eu pintei a boneca, aqui tá com a cola, né? Tá com a cola, tá com o pano aqui. Vou pôr uma boneca já pintada aqui em cima, que tá com crochê, só falta pregar a sainha, tá? Então, vamos supor, eu pintei essa bonequinha aqui. Acabei de pintar ela, tá? Tá aqui na tábua. Acabei de pintar a bonequinha, só que... Ah, eu vou deixar ela secando aqui em cima da tábua. Né? Quando eu passo a tinta, a tinta já vai grudando na tábua. Então, o que que acontece? Eu vou deixá-la secando aqui na tábua. Pro dia seguinte. Gente, a tinta vai grudar no pano de prato, a cola junto com a tinta vai ficar grudado na tábua. A hora que você puxar a boneca... Gente, aqui atrás, olha. Aqui atrás da bonequinha, aqui é o avesso da minha boneca, tá? Aqui está minha menina, e aqui o avesso. O avesso, gente, vai sair grudando. Vai sair grudando. Você vai colocar a mão assim, vai estar grudando no pano. Isso pode acontecer. Tá com o tempo, lavando, vai saindo. Mas o que não pode acontecer, gente, é... Ficar aqueles resquícios de tinta com cola, tudo grudado aqui atrás. Aí é complicado, pra depois sair. Se isso acontecer, gente, de ficar grudado... Ninguém tá isento de que isso aconteça, até eu também pode acontecer. Já aconteceu. Quando for passar com ferro, tá? Ferro quente de passar roupa... Você vai passando ele aqui por trás e você vai tirando o excesso de cola dessa forma assim. Vai tirando assim. E ela sai. Vai saindo devagarzinho, mas sai. Passa com ferro e puxa com a mão, que a tinta e a cola que ficou aqui, ela sai. Tá bom? Não, pra tudo ter um jeito, né? Então, vamos procurar usar uma tábua legal. Vamos procurar limpar a tábua pra não ficar esses resquíciozinhos de cola aí na tábua. Ó, gente, meu crochêzinho. Aproveitar, né? Falar, tem aí no canal, viu? Ensinando fazer esse crochê, esse biquinho. Eu tenho aí no canal, ensinando a fazer a sainha, ó. Até combina. Essa saia não é dela. A dela tá lá na sacola, porque é um vestido, né? Essa menininha aqui é um vestidinho, ó. Só que essa aqui é uma saia que combina, ó. Que bonitinho. Já ensinei fazer aí também, tá? Só que aqui vai o corpinho da menininha, né? Que essa aqui é com vestidinho. Mas ela fica muito linda. Então, vocês têm aí no canal tudo já bem explicadinho. Só não tem a menininha. Ainda não ensinei pintar. Se vocês quiserem que eu ensine essa menininha que eu peguei na internet, tá? Não é meu risco, é de alguma outra menina que montou. Não lembro de quem é e falar nome de outra pessoa, que eu não sei quem é, fica chato, né? Então, acréditos pra artesã que fez. Tá bom? Se vocês quiserem que eu ensine essa menininha, eu ensino pra vocês, ó. Ela com vestidinho, saião, saião. Que ela é bem grande, conforme eu costuro aqui, ó. Não, dou uma esticadinha, tá? Fica bem bonitinho. E o bico que eu já ensinei no canal. Fica linda, maravilhosa, tá bom? Já aproveita e já fala de outros vídeos, né? Dá uma olhadinha aí, gente. Aí no canal, aí tá cheio de vídeo, viu? Se inscreva, dá o seu joinha e compartilha os vídeos, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação da tábua. Tem alguma dúvida? Deixa aí que eu respondo pra vocês. Assim que eu ver a pergunta de vocês, eu vou tá fazendo vídeo e explicando pra vocês. Tá bom, gente? Olha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!